Dita 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 Essa noite eu sonhei que era um pássaro Minha vida Começou quando pousei nos seus braços Então comecei a cantar A canção falava de amor E gratidão por ensinar Tudo que você me ensinou Uou, 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 dita Hora de fazer o café Foi pra feirinha Mas se o dia você já está de pé O Chiquinho só quer saber Se vai poder ir para o sítio Você diz para ele aprender Vou pra lojinha e você vai comigo Veio da Bahia Terra chamada Guamambi Nos deu vida E o amor da Vó Irani Terra chamada Guamambi Dita Força, foco, fé E família São as bases para o que você quer O seu final tem voz pra cantar Mas escreveu esta canção Só para te agradecer Você é a minha inspiração O amor da Vó Irani Eu me disse استi a minha inspiração E a minha inspiração Eu me de mentira